E aí galera, beleza? Mito Golkin aqui, estamos com mais um vídeo, bem-vindos ao canal. Hoje trazendo uma reação do Warhammer 40.000 Space Marine 2. Cara, eu nunca joguei nenhum 1, nenhum Warhammer, nenhum Space Marine, nada. Nunca joguei nenhum desses games. Certamente esse aqui vai ser o que eu vou querer jogar, porque eu lembro que ele apareceu. Lembra quando é que ele apareceu? Cara, foi num evento aí, mano. Foi num evento que apareceu um trailer dele, assim. Eu lembro que tinha uma caralhada de coisa na tela, uns... Tipo um Gears of War da vida, assim, né? Então, e esse trailer aí, mano... Mano, o pessoal me mandou direto, direto. Falei, caralho, mano, que loucura. Deve estar insano isso aqui. Muita gente mandou. Então vamos reagir aí. Quem estiver chegando no canal agora, vocês já sabem aí também. O canal aqui foi focado em trazer um conteúdo pra vocês. Honesto, sem passar pano, mandando sempre o papo reto aí sobre Playstation, Xbox, PC. Sem fambolhagem, sem nada. Sempre mandando a real aí pra galera que curte videogame. Então, bem-vindos. Vamos dar um play aqui, que eu tô curioso pra ver isso aqui, que... Pelo que o pessoal me mandou... Nossa, esse negócio tá insano. Então vamos lá. 4K, tá? Bagulho em 4K. Nossa, começou com uma... Calagada na cara do cara. Que isso, mano? Olha o monte de monstro aqui, ó. O negócio ficou... Caramba, mano. Ui! Quanto bicho lá em cima. Lá em cima. Fica aqui. Com mais de barras chegando pelo oeste. Pense comigo para o oeste e-audito. Você, vá com ele. Nós vamos assistirem na defesa. Muito bem, meu senhor. Apenas as estrelas. Apenas as coisas. Apenas as coisas. Nossa, olha o laser pra tudo. Que que caralho, velho. Nossa, cara Meu, quanto tempo os caras levam pra montar Uma cena dessa daqui Nossa, sabe a sensação que eu tive Aqui agora? Que eu tô no meio de uma batalha de BF5 Os BF, né, os BF, parece que eu tô no meio de uma batalha Em terceira pessoa Nossa, lembrou muito um campo de batalha de alguma fase do BF Alguma coisa assim Nossa, assim, olha os lasers, olha os lasers, véi Cara Nossa, um monte de passos, eu lembro que tinha um monte de coisa Assim, na tela e tal, nossa Olha o monte de bicho lá Olha o gráfico, mano Olha o combate, nossa Que legal Ah, vai dar pra fazer co-op, né, ali Dois caras jogando, ó Nossa Nossa Bem, bem gearzão, né Gears of War Cara, quantidade de partícula no game Meu Deus do céu, véi Olha ali Armadurão Olha, nossa Claro que o fundo lá é falso, né, mas mesmo assim Muito bem montado, olha só, véi Gostei do combate Combate aí, ó Nossa, sangueira Uma vez que eu me mantendo Ainda não me liga, né Você tá muito louco, véi Eles continuam indo Aqui vamos lá Nossa Nossa Vou baixar um pouquinho o volume aqui Tá muito alto Cara Isso aqui eu achei do caralho Essa mudança de tela Olha Dash Muda pra câmera Câmera diferente o ângulo dela Nossa Olha só Ah que é um meteoro Bora com eles ali Nossa Nossa Que tanta coisa Eles estão vindo mesmo Nossa Que louco Nossa muito legal Fazia um tempo que não via Um game trazer de volta Essas mecânicas assim De cenário De fundo Tipo Um bagulho acontecendo E outras histórias acontecendo No fundo E aí É tipo É script né Tu tem que fazer pra acontecer a cena Mas é legal de ver Olha O gráfico disso tudo Me lembrou Não sei porque me lembrou Call of Duty TF Essas paradas das missões ali Sei lá Não sei porque Aqui em terceira pessoa Olha mano Olha só o lugar Olha o cenário Câmera Cara que a pegada aqui é A Cis-of-war né Mas Me lembrou um pouco O jogo de tiro assim Poder Bebe Necessito Reload Nossa Muito bonito o jogo Muito, 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 muito bonito Tño Tño Tso 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 Reloadando armas! O que é isso? Reloadando! Aqui eles são. As armas orbital. Reloadando! 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 História! Não sei se vocês podem esquecer. Olha aí, mano. Nossa, eu acho que esse jogo vai ser foda, velho. Assim, no geral. Imagina pros fãs do bagulho. Que que é isso? Ah, ilusão, tipo um poder ali, modo de fúria, talvez. Boa, tudo abaixado como se ele fosse o líder, né? Ultra, deve ser os mais foda de todos. Cara, olha a modelagem. A modelagem do personagem, mano. Nós não podemos fazer nada mais. Abre as portas. Abre as portas. Abre as portas. Eles são tipo os mega soldados, né? De lá vem os bichos. Nossa, eles tem sombra também. Ah, até três jogadores, deve ter até quatro. Mas, por isso, não é um cenário fake. Não tem sombra, não tem sombra. Agora, não tem sombra. Não tem sombra aqui. Não tem sombra aqui. Pegue eles. Abre as portas. Aqui está. É a guerra mundial. Abre as portas. Não podemos eliminar os restos da espalha. Nosso murder vai todos ter esses bichos a関as. Temos que se concentrar em tirar a sua vida. Vamos agora! Desculpe-nos! Não se preocupe em seus atacos! Estamos gastando tempo. Procurem através das portas. Nunca vi orbes fazer isso. Faz-lhes mais fácil de matar. Você ainda tem que ver o primeiro. Eu vou para trás. Desculpe-nos! 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 Nossa, olha ali Nossa, meu Deus Cara do céu Olha isso, mano Agora eu entendo o que o pessoal me mandou pra caramba Isso aqui, meu Deus, cara O que eu pude perceber É que nem, por exemplo Eu achei que lá no fundo era cenário só Era tipo um fundo Dinâmico com os bichos correndo Pra se sinalizar Que tem bastante bicho, mas que eles não vem Eles nunca chegam até a gente, mas na verdade Se bobear, é bicho mesmo Só que eles tão morrendo pra aquelas armas que tão atirando E tá passando só alguns E aquela hora ali Apareceu um monte, e era um monte mesmo Eles vieram pra cima Cara, que bagulho épico Mano Mano, eu juro pra vocês Eu posso estar ficando maluco, velho Mas eu tenho uma sensação de que eu tô vendo Um Gears of War Isso é claro, de fato, muito parecido Misturado com um Call of Duty ou um BF Mano, acho que mais BF Pela questão daqueles campos, né Campos do BF e tal Mano, ele pisando na lama ali Subindo lama pra tudo que é lado Sujando a armadura É... O tamanho do cenário A escala das coisas É tudo gigantesco Pode ver as estruturas Eu não sei se isso é na Terra Como eu falei Eu não manjo Sobre esse universo Aí Agora já até me interessei Querer saber Como é que funciona o Space Marine Space Marine eu acho que são os soldados, né Ou esse cara aí Eu não tenho certeza Mas é alguma coisa assim O Warhammer eu não sei o que significa Nem o... Não sei o que é De fato eu não sei Então não dê bola aí Pra minha... Pra minha burrice, mas É nossa É desmembramento dos bichos pra caralho É sangue voando pra cacete, velho Olha lá Aí vem um pouco de bicha Mas não vem todo aquele... Porque lá Eles tão atirando lá Bazucando lá Nossa Eu achei muito legal isso aqui Isso aqui Não tem, cara Esse tanto de coisa na tela Isso aí é a nova geração Essas coisas que eu quero ver, velho Isso aqui de fato É uma nova geração, mano Olha Essas cenas assim, ó É do momento, né Tu tem que matar Terminar de matar Pra concluir a cena e voltar E progredir Ultimamente os jogos Não tão mais tendo essas... Esses focos, assim Em acontecimento no cenário Missão principal É... De tu ver, assim A paisagem acontecendo alguma coisa Ou explodindo Ou, sei lá Alguma devastação Normalmente é mais Local fechado É... Tu tem que matar um boss E passar pra próxima fase Ou... Próxima cena Local Aí não Aí tu tá... Vai seguindo um caminho Tipo que nem Gears of War Gears of War também é assim O cenário Vai acontecendo coisas no cenário, né Faz tempo que eu não vi um outro jogo Fazer assim também Pô, muito legal Eu gostei muito, cara Eu sempre sei Me lembro... Cara, até... Sei lá, a medalha de honra Ou... Ou... Ou BF Que os cenários vão se destruindo tudo Sensacional, mano As árvores mexendo Essa aí, mano Tem uma DLC do Gears Eu acho que é o Gears 5 Do Gears 5 Ou da Heavy Busters Não sei se é bem por aí Tem Ultriders também O Ultriders Ele tem uma parte na selva Que a gente passa O Gears of War também tem O 5 Bem parecido Que isso daí Só que esse daí É meio pântano Olha a água Conforme ele vai pulando Olha como é que a água Vai reagindo Olha ali Os pingos caindo na água Nossa, é muito louco É muito bem feito Ali O pedaço dos bichos Cai na água E vai fazendo ondulação E é isso que eu fico pensando A Fox Home É a da Fox Isso aqui Não mostra aqui Mas é deles Se não me engano é deles Os caras estão conseguindo Fazer jogos Que empresas grandiosas Triple A Que fazem jogos gigantescos Não conseguem fazer Os caras estão muito avançados Muito avançados Isso é impressionante Olha onde chegou É muita coisa no cenário acontecendo Pássaro passando Laser passando Pessoas passando Carro tanque Fogo pegando Destruição de cenário Meteoro caindo Coisas quebrando Destruindo Explosão Nossa, isso é muito legal Eu gosto muito disso A sensação de que realmente Tu tá numa guerra Pô, muito bacana Me impressionei Agora entendi Por que o pessoal Tava loucão Me mandando Cara Comenta a opinião de vocês Tá vendo Esse monte de coisa Que acontece na tela Eu acho muito louco Mas é isso Deixa o comentário de vocês Sobre o que vocês acharam Do Space Marine 2 E é nóis Beleza? Tamo junto Valeu Falou! Tchau! Tchau!